Boa tarde galera, hoje dia 20 aqui, próximo às 6 da tarde o escorte tá pronto, tá galera? O escorte verde, ó, do motor incrível de 15 mil reais aqui, ficou pronto, tá? Tô reparando essa barulheira galera, tá batendo saia de pistão 15 mil reais o motor e a gente entrega o motor batendo saia de pistão Cabeçote feito, montado galera, reservatório Sistema de arrefecimento limpo, com aditivo, tá? E eu desfiz toda a gambiarra feita no sistema de refrigeração Tá vendo o cebolão lá, ó? O interruptor do radiador lá, ó, não dá pra pegar legal, tá? Deixa eu ver, quanto mais tenta pegar, mais ele some Tá? Ele é original Tá galera, olha lá, ó O interruptor do radiador original, tá? O cara que montou esse motor aqui entregou com Com o sensor lá da temperatura do painel Solta o carro, pingava água por ali, nós já corrigimos hoje Refizemos toda a elétrica da ventoinha Tá? Fiz o eletroventilador Como vocês viram aí no vídeo anterior Ok? O cara puxou um direto aqui da bateria, um positivo direto Fez acionar o cebolão pelo terra E esse cara bate no peito e diz que é eletricista, tá galera? Eu não sei aonde, ele aprendeu a trabalhar com elétrica Tá? Limpei o relê, ok? Abri dentro, limpei os contatos elétricos do relê Pra não ter que trocar esse relê que é caro pra caramba E a ventoinha do carro agora tá trabalhando normal Vamos lá galera? Todas as conexões da ventoinha foram perdidas, tá? Porque estão derretidas, oxidadas, com mau contato Tinha fio cortado aqui Então eu decidi anular as conexões da ventoinha, tá? Olha o cebolão que tava no carro galera Vamos ver se dá pra pegar Acho que não vai sair no vídeo Tá? Mas ele é um cebolão pra 87 graus O interruptor, aliás, interruptor da ventoinha, né? Porque cebola a gente compra na feira Certo? O interruptor da ventoinha, no Zetec, 87 graus Pra quem sabe galera Eu não sei pro pessoal que tem falta de conhecimento aí Deve aprender, tá? Esse motor aqui trabalha a 95 graus Ok? Quente pra caramba Por isso se você não colocar um aditivo antifervura aqui Esse motor é igual o motor do Tempra Ferva Mas o que que é isso? É falta de conhecimento de mecânico, viu galera? É eletricista aí Que aprendeu a ligar dois fiozinhos na bateria E acender uma lâmpada Sai batendo no peito e fala Eu sou eletricista É o cacete, viu galera? O carro tava cheio de gambiarra Deu trabalho pra caramba De fizermos tudo bonitinho E o motor agora tá aí, ó Funcionando redondo, ó E paradinho, ok? Esse carro chegou aqui com junta de cabeçote queimada A válvula A válvula PVC desativada Com parafuso lá no coletor Ok? O canister dele tava inutilizado Refez a ligação todinha do canister Motor Tava três dentes fora de ponto Tá? Galera, eu falo Não corra atrás de mecânico barato Não vá atrás de falar Ah, eu sou especialista Porque é o cacete Viu galera? O carro tá pronto agora E funcionando redondo Tá vendo, ó? O funcionamento do bichinho tá filé Ok? É assim Quando você leva um carro Com um cara que se diz especialista Você espera que ele saia Funcionando Assim Ok? O motor tá redondinho Tá fazendo barulho de saia de pistão E eu vou O proprietário do carro Exigiu aí Pra discriminar na nota O que tem a fazer Futuramente Galera E eu vou Fazer Eu vou colocar na nota Que a parte de baixo do carro Tem folga Os pistões do carro Tão folgado Tá? E eu não sei o que ele vai fazer Com isso aí Mas eu tenho quase certeza Que ele vai entrar na justiça Pra acionar Porque o dinheiro Que ele gastou Nesse carro aqui Galera Não foi pouco não Ok? Ele gastou aqui na oficina Por volta aí Dos seus 2.700 reais Dentre Sensor de oxigênio novo Cebolão Cebolão Desculpa Interruptor da ventoinha Válvula termostática Junta de motor Mão de obra Ok? E outra E sensores Religamento Fiação Mangueira Viu galera? Pra quem não sabe As peças desse carro aqui É cara E eu queria falar Pro pessoal uma coisa Viu galera? Trazer o carro Pra mim fazer E esperar Que eu coloque Peça de fundo De quintal Não vai acontecer Tá? Eu não uso Peça muito barata Eu não uso Peça de má qualidade Tá? Ah, mas é só Pra dar um jeitinho Pra empurrar o carro Pra frente Eu não faço Tá galera? Ah, dá uma garibada aí Que tem um cara Querendo comprar Não faço Você sabe por que Galera? Porque eu tenho Que emitir uma nota Do serviço efetuado Eu emito a nota Pro cliente O cliente Fala Olha, tá aqui Revisei o carro Todo Tá pegando um carro Revisado O carro da pau É aqui que o cara Vem bater É porque ele tem A nota O nome de quem tá Na nota Não interessa Viu galera? Aprenda isso O que interessa É o que tá Discriminado na nota O que foi feito Na nota Tem que ter cumprido Ok? Então não peça Gambiarra pra mim Que eu não faço Gambiarra em carro Ok? Outra coisa também Galera Tempo de serviço Em carro Galera Quando esses carros Quando entra na oficina Eu falo pro proprietário Olha Não, mas quanto? Olha Eu chuto 15 20 dias Não, mas eu não posso Ficar todo esse tempo Sem carro O proprietário do carro Viu o trabalho Que dá pra encontrar Peça pra esse carro E o valor que é Quando encontra As peças desse carro Ok galera? Então isso aqui Não é um pastel Não é pizza Não é nada disso É um carro Enjoado pra mexer Ruim pra achar peça Agora peça genérica Baratinha Aqui tem uns montes Mas não adianta colocar Que 5 dias O carro vai dar pau 5, 6 dias 10 dias Ele vai apresentar um problema Então Gambiarra Eu não passo E com peça genérica Eu não trabalho Ok? Falou Um abraço